independente, pode ser codecard, pode ser passport, pode ser ledger, pode ser treasure, pode ser o que for, tá pra todas elas o mais importante é fazer o backup em mais de um lugar de preferência da sua seed, das 12 ou 24 palavrinhas que são utilizadas pra recuperar sua chave privada é muito importante, não é só anotar no papel e jogar na gaveta de cueca ou na gaveta de meia não faça isso, tá, e em papel se sua casa pegar fogo já era tua seed, se pegar umidade, papel desmanchar, perdeu a sua seed né, então em metal seria um dos meios mais aconselháveis pra você preservar a sua chave privada